Acabei de chegar no rio fresco Dar uma pescada aqui Que é o pescador Marquinhos Os caiaques estão aqui no jeito já Botou até as varas ali Um outro caiaquezinho está aqui E aí está o riozão aí Aqui está a ponte Essa não é uma ponte alta Então o forte casinha O forte casinha hoje pegou uma lama O bicho está melado Agora vai ter uns peixes ali Vamos ver se nós pegamos uns peixes ali Aproveita e se inscreve no canal E deixa o like Tocou uma mão demais E esse litinho aqui Uma seba aqui Tem uma rede Boca de boca Tão pescando em cima da rede do cara Vai que o cara aparece aí Vai dar o fórum Ele está em cima da rede Ele está em cima da rede Esse cara é pai Olha, bota a rede atravessando o rio Já pegou Marquinhos Marquinhos na pescada Descate oficial Essa cachoeira aqui Limpa aquela pedra Galera, hoje o rio não estava para peixe não Desquente, desquente Pegam só uns mandizinhos ali E o rio está bom de peixe não Já vamos embora O sol está quente Olha aí A despedida Bora embora agora Um mandio Só pegamos É um mandio Aqui nesse rio Agora eu vou tirar De umas alvas aqui E vamos subir o rio Para nós ir embora Vamos lá Vamos lá para o Rio Presque? Vamos lá para o Rio Presque? Aqui está fraco Peguei só a toalinha, olha Marquinhos Vamos lá para a carreira de jet ski Vamos ver galera Se eu pego ali, olha Ele está ganhando Isso aí ganhou O racho está na ponte O racho O racho O racho está chegando Olha o racho, o último chegou agora Nós estamos chegando no posto agora na pescaria para embora Esse cara é só do cavalo de pau O racho está no posto agora Vamos lá Não vamos lá Vamos lá Obrigado.